Música Tenho um namorado português e eu tenho que ficar de cara E tipo, a gente tá em duas casas, Brasil e Portugal Mas você tá morando lá? Moro lá e aqui agora Ele veio pra passar o Natal comigo E depois a gente, não sei, é segredo Ah, tô falando que vem aí Ai, ai, ai Música 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 Música